Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Mauri, presidente da Associação Brasileira de Magian. E hoje a gente vai aprender como montar o muro, aquele muro que fica no meio da mesa. A gente já viu que a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega a maleta de Magian é distribuir os pontos. Depois a gente sorteia as posições e aí é hora de sentar para jogar, mesmo de fato colocar as mãos nas pedras, embaralhar tudo aquilo e montar os muros para começar o jogo. Mas tem alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês. A primeira dica de todas é, quando vocês guardarem as pedras na maleta, guarda com elas viradas para cima, a parte das figuras aqui virada para cima. Por quê? Porque quando a gente faz esse movimento de colocar as pedras na mesa, é muito mais rápido para organizar as pedras para a partida. Então essa é uma boa dica. Você coloca aqui elas viradas para baixo. Eu costumo colocar a mão por baixo das pedras aqui e aí eu vou soltando aos poucos. Essa é uma técnica boa para você não virar com tudo também e bater as pedras na mesa, às vezes cai, enfim. Depois que a gente fez isso com todas as pedras, já decidiu as posições, a gente vai embaralhar as pedras. Parece algo simples, tranquilo e é mesmo. Só que a gente usa as regras do Mundial e tem alguns detalhes também que eu queria que vocês prestassem atenção. Como é que a gente faz? Para ter o máximo de aleatoriedade possível, a gente embaralha bem forte mesmo a primeira vez, vai virar pedra, não tem problema. Embaralha também um tempo razoável, não precisa ficar embaralhando para sempre. Aí a gente vai desvirar essas pedras, vai colocar todas para baixo, bonitinho, uma por uma. Quando tem quatro pessoas fazendo é bem rapidinho. Coloca todas viradas para baixo e aí a gente embaralha mais uma vez com elas viradas para baixo mesmo. E para elas não virarem, a dica é fazer pelo lado da pedra. Com essa parte da mão fica um pouco estranho mesmo, mas a gente se acostuma. A gente fez assim no Mundial de Las Vegas, muito provavelmente vai ser assim no Mundial esse ano também. Então esse é o método oficial de embaralhar as pedras e é um jeito que garante bastante aleatoriedade. Então depois que a gente embaralhou as pedras, todas viradas para baixo aqui, a gente vai começar a montar o muro. Como é que a gente vai fazer isso? Cada jogador vai fazer duas fileiras de 17 pedras. A dica que eu dou aqui é contar 5, 5 e 7, porque aí você não vai perder a conta. Tem que voltar e contar de novo. É mais fácil contar 5, 5 e 7. Quem preferir pode contar 5, 6 e 6, porque aí você pega na primeira vez três pedras de um lado e duas pedras do outro. E depois três de cada lado, três com cada mão. Fica fácil e ajuda a pegar as pedras de um jeito bem rápido. Se vocês quiserem treinar para montar mais rápido ainda o muro, a dica que eu dou é vai pegando as pedras e já vai olhando quais que vocês vão pegar. As que vocês estão pegando aqui, vocês sabem, vocês estão sentindo com a mão. Não precisa ficar olhando para ela. Olha qual que você vai pegar depois. Aí você já vai formando. Fez as 17 aqui, duas fileiras de 17. Aí chegou a hora de montar o muro, de fato. Muita gente tem dificuldade aqui. Não precisa se apavorar se na primeira vez você não conseguir. Ih, a mão ficar tremendo. É normal, gente. Todo mundo passou por isso, né? Então fiquem tranquilos, mas a gente vai dar algumas diquinhas aqui que ajudam bastante. A primeira dica é usar essas bordas para alinhar as pedras, né? Deixar bem retinho para conseguir colocar uma em cima da outra. Então facilita bastante, tá? O que eu sugiro é, primeiro, pegar essa fileira aqui de cima, arrastar ela um pouquinho para frente. E aí pegar a de trás e colocar em cima. Por que isso? Porque isso é movimento natural, né? E como que a gente faz para pegar essas pedras? Porque muita gente tem dificuldade nessa hora aqui de levantar as pedras, né? Então tem um segredo. Coloca o dedo mindinho aqui nas duas pontas para dar um pouco mais de estabilidade. E aí, com os outros dedos, vocês tentam pegar o mais próximo do meio possível. Porque se vocês pegarem muito na pontinha, pode acontecer isso. Você não vai ter sustentação e elas vão quebrar aqui no meio. Então colocou os dois dedos mindinhos aqui nas duas pontas. Pega o máximo que conseguir para o meio. E aí vocês vão ter que fazer um pouquinho de força. Vai ter que colocar um pouquinho de pressão mesmo. Isso é uma questão de ajustar cada vez que vocês fizerem e terem esse feeling. Então faz isso tudo. Coloca um pouquinho de pressão. Conseguiu colocar um muro em cima do outro, tá? Quem realmente não conseguir, calma, não tem problema. Pode pegar de pouquinho em pouquinho. Coloca. Tenta pegar primeiro metade em metade para também não demorar muito, né? E por último, queria deixar uma dica de etiqueta. Isso aqui é bem legal fazer, tá? Então montou o muro, coloca ele para frente. E coloca na diagonal com o lado direito aqui para frente. Por que a gente faz isso? Porque facilita para o jogador da sua frente pegar a pedra. Então quando você fizer isso, a pessoa não vai ter que fazer tanto esforço. Ela pega, todo mundo fica feliz e não atrapalha em nada o andamento do jogo. Certinho, pessoal? Então é isso. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações. No próximo vídeo, a gente vai mostrar como que se define o primeiro OIA e como que a gente quebra o muro para começar a comprar as pedras. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma outra dica para montar muro, alguma outra dificuldade, mandem aí que a gente vai respondendo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.